Depois de planejado, pensado, remoído, decidido, isso tem que ser levado a cabo. E no Brasil a gente é um povo muito indisciplinado. Na verdade, em geral, o latino é muito indisciplinado. É a disciplina que te faz conquistar o seu peso ideal, ter o seu corpo ideal, a corrida ideal, o emprego ideal, a faculdade ideal, o MBA ideal. A disciplina faz isso. Entre a disciplina e a inteligência, eu vou sempre escolher a disciplina da inteligência. Imagina o que é falar de brilhantismo, de genialidade. Eu não contrato gênio e, na verdade, quando eu encontro gênio nas empresas que eu trabalho, eu tenho ido a demitir gênio. Por quê? Porque o gênio você não pode contar com ele. Mas o cara uber, super disciplinado, você tem retornos regulares. A frequência e a persistência. E o gênio não. O gênio você não sabe e você não pode contar quando ele vai... Imagina você ser chefe do Mozart. Wolfgang Amadeu Mozart. Imagina. O cara dá petir, o cara não aparece, um dia o cara está bêbado. Mas de um dia para a noite, de madrugada, às três e meia da manhã, ele telefona que ele compôs uma ópera. Legal, você bate palma. Mas não é assim. Porque eu gostaria que ele tivesse, não composto uma ópera, mas que ele tivesse composto várias operetas ao longo do tempo. Porque é assim que uma empresa ou uma organização funciona. Não são de saltos quantitativos, transformadores, disruptivos. Disrupção é raro acontecer. Mas intervenções incrementais, passo a passo, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, faz uma grande diferença do que as grandes empresas com transformadores.